Oi pessoal, diz oi para todo mundo. Olá a todos. A gente vai visitar agora a fábrica da Guinness. Não é, mano? Está bem a cabeça. Idiota da Armando. Não comeu nada, vai tomar um copão de Guinness agora, vai ficar bebão e eu vou ter que arrastar ele para casa e abusar dele mais tarde. Tchau.